6h50 agora, moradores do Distrito Industrial entraram em contato com a nossa produção para falar da situação de uma rua no Distrito que está com dois esgotos a céu aberto. Sabrina Barbosa está lá agora e conta os detalhes, pois não Sabrina? Tribuna Livre Oi Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, eu estou aqui no Distrito Industrial porque os moradores aqui da localidade acionaram a nossa equipe de reportagem para mostrar, olha só, essa situação. Muito buraco, mas além disso é o esgoto a céu aberto, isso que vocês estão vendo. Não é água de chuva ou água acumulada, não é qualquer água, é água de esgoto sim aqui no Distrito Industrial. Nessa rua que nós estamos agora é um cruzamento, cruzamento de muito movimento que fica aqui, é a rua Walter Belian com a rua Y2. Nesse local aqui há muito tráfego de veículos, são caminhões, carretas, ônibus escolares, muita gente que passa para ir trabalhar. Vocês sabem que o bairro das indústrias aqui, na verdade o Distrito Industrial, perdão, é uma área que é um bairro que tem muita indústria, que tem muitas pessoas que saem de casa para trabalhar, tem muito movimento aqui no Distrito Industrial. E os moradores relataram essa dificuldade aqui nesse trecho, fora que não só tem esse trecho não, viu Bruno? Do outro lado ali na Y2 também tem, tem muito buraco e principalmente essa questão de esgoto a céu aberto. Porque a fedentina, e eu vou te contar, além do mau cheiro, o transtorno, porque esse lamaçal aqui, ocasiona muito problema de saúde, como vocês sabem. Fora o trânsito que fica inviável. Olha só, a gente flagrando aqui vários motoristas, as motos tentando passar, as carretas tentando passar aqui, desviando dos buracos, para não cair na lama, porque é realmente aqui, é a questão de esgoto a céu aberto. Então isso faz mal, não é uma água limpa, entendeu? O pessoal tenta desviar aí, encontrar algum caminho para ir para o seu local de trabalho e fica muito dificultoso. Inclusive o Sidney, o morador, se dispôs a falar com a gente e conversar para mostrar um pouquinho esse dia a dia. É muita confusão aqui de manhã por conta desse esgoto a céu aberto, fora o mau cheiro e outros transtornos. Me descreve a situação de vocês aqui no Distrito Industrial. Bom dia, Sidney. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Arapuã. É como você está vendo aí, é um caos total. Já há quatro meses a gente convive com isso aí e na época da chuva isso aqui piora. Alaga isso aqui, fica horrível. Fica horrível para transitar tanto os veículos como os pedestres. E essa rua Y2 também, que fica aqui do lado, aqui também, a mesma coisa. Fica intransitável. É muito difícil a situação dentro daqui. A gente mora aqui do lado e na época da chuva esse esgoto vai todo dia para dentro da comunidade. Isso é um esgoto e vocês já acionaram a cajepa para tentar alguma solução sobre isso. O que foi que eles falaram? Olha, eu mesmo já liguei várias vezes, outras pessoas também já ligaram. Eles falam que essa rua Y2, onde estão os esgotos estourados, não consta no sistema. Eu não sei como é que é isso. Se você colocar no GPS do seu celular, você encontra a rua. E aqui a cajepa não encontra. Eu não sei o que é isso. Eu vim pelo GPS, coloquei a rua Y2, distrito industrial e vim parar aqui no meio desse buraco todo, desse lamaçal, desse esgoto. Muito mau cheiro. E os alunos para ir para a escola, o pessoal para ir trabalhar, como é que fica? É difícil, é difícil. Tem que andar se escorando pelos muros, no canto seco das calçadas. Olha aí, o motorista ali reclamando. Vamos mostrar ao motorista a realidade do pessoal tentando ir para a escola, tentando desviar aqui, porque além da rua ser estreita, nesse local aqui, tem... Olha aí, tem outra rua, né? Lá embaixo está pior. Está dizendo que são outros pontos que tem aqui, outros pontos. Nossa equipe vai lá sim. Gente, precisamos muito que os órgãos competentes venham agilizar essa questão aqui, porque isso é esgoto a céu aberto, prejudica bastante. Verdade. Somos muito prejudicados com esse esgoto aí. Há quanto tempo está assim? Já faz quatro meses, viu? Quatro meses nessa realidade? Nessa realidade, quatro meses. Olha ali, ali na frente onde uma moto tentou desviar, é um buraco bem um pouco mais fundo, ali é um esgoto estourado. Lá na frente também, onde tem duas empresas, tem outro esgoto estourado. Ali embaixo, o motorista já falou que tem outro esgoto estourado, ou seja, aqui no distrito industrial tem muito esgoto a céu aberto, e que precisa a Cajepa dar uma orientação a respeito sobre isso para, de fato, imediato, né? Tem que ser de forma imediata, porque há quatro meses está essa dificuldade toda e, até agora, nenhuma resposta plausível a respeito dessa situação. E a gente está aqui só flagrando, viu, Bruno? Como você está podendo aí acompanhar na programação, a gente só flagrando aqui situação de calamidade entre esses moradores. Veículos tentando passar, olha, outro motorista reclamando. Inclusive, olha, aqui na calçada que a gente está aqui, é uma calçada de uma indústria. E ali foi colocado umas muretas de ferro para evitar que os veículos passassem por aqui. Porque eles estão tentando desviar essa rua, já por conta desse esgoto a céu aberto e muito buraco, e aí estão passando por cima da calçada. E aí a gente soube que o próprio dono aqui dessa empresa colocou essas muretas de ferro para evitar que veículos passem por aqui. Mas moto está passando, já para evitar esse transtorno aí desses buracos e tanta lama e esgoto a céu aberto e fora. Bruno, vou te contar, o mau cheiro. Aqui está uma situação, olha, de não aguentar, viu? Eu vou finalizar essa matéria chamando para você aí fazer a convocação à CAGEP e aos órgãos competentes. Mas, ó, a vontade aqui é de tapar o dariz, viu, meu filho? É uma situação complicada. Se a televisão mostrasse cheiro para vocês sentirem absurdo, para trabalhar, para ir para a escola aqui, não dá certo não, viu, Bruno? Volto com você, amigo. É inadmissível ver uma situação como essa e não se revoltar quando isso está presente em diversas ruas, em diversas avenidas da nossa cidade. Olha só a situação que vocês estão vendo aí. É uma situação extremamente revoltante, muito revoltante de verdade, porque nós pagamos os nossos impostos e esses impostos, eles são pagos, literalmente pagos, exatamente para que o dinheiro seja investido em infraestrutura, principalmente para a nossa cidade. E você andar e ver uma situação feita essa que vocês estão vendo. Isso é ao vivo agora no Distrito Industrial, aqui na capital. Não pode ficar assim, além do mais aí. Distrito Industrial é um local que tem muita indústria, que tem muito comércio. Lá tem o pagamento de impostos, muitos impostos que são pagos por lá. Os meus amigos empreendedores que pagam impostos por lá. Tá bom? 6,57 agora, 6,57. Chamada... Chamada...